olha que coisa mais linda oh meu deus toma neném oh meu deus vem olha quantos as crianças estão doidas aqui oh na pista olha gente que coisa mais linda toma pra você também toma oh meu deus esse aqui está com um filhotinho gente olha que coisa mais linda isso aqui é a natureza vem ele está agarrando aqui oh oh meu deus vem pega meu amor olha quantos tem um monte gente tem muitos olha que coisa mais meu amor toma um pedaço isso aqui gente faz parte da nossa natureza aqui no centro ípico e algumas pessoas insistem em não cuidar essa espécie essa espécie está em extinção em todo o Brasil lindo olha que coisa maravilhosa gente olha quantos tem lá atrás eles estão gente fugindo toma meu amor toma meu amor sabe o que que acontece gente isso aí as pessoas estão desmatando tanto lá pra dentro onde é a área de moradia deles que eles estão migrando para outros locais olha quantos tem ali atrás chama eles pra ver tira um pedacinho assim ó dá um pedacinho oh meu Deus do céu olha esse aí tá cheio olha meu Deus que coisa linda olha quantos tem ali atrás tchau